Mas a SAF do Atlético vai ser para manter os jogadores que fizeram sucesso no clube, manter os jogadores que foram prospectados pelo clube, manter os jogadores que levaram o clube a campanhas de destaque. A SAF do Atlético não vai ser para contratar jogadores milionários para o Atlético montar um time riquíssimo. O Atlético vai respeitar a fórmula, o método que fez ele chegar até aqui. E esse método pode fazer o Atlético chegar mais longe ainda, como quase fez na temporada passada. O futebol é tão equilibrado que um jogo separou o Atlético de um campeão da Libertadores para um time que não ganhou título nenhum na temporada. Mas a gente não pode ignorar tudo que foi feito para esse jogo acontecer. Ah, mas foi na cagada. Futebol não se tem cagada em quatro fases. Você pode passar da fase de grupos na cagada, até mesmo das oitavas. Mas quando você pega um estudiante fora de casa que nunca tinha perdido em casa em mata-mata de Libertadores e derrota esse estudiante, não é na cagada. Quando você elimina o Palmeiras bicampeão da Libertadores que ganhava fora de casa 20 jogos na Libertadores, não é na cagada. E aí E aí